Olá galerinha do youtube estou de volta novamente hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como baixar o Need for Speed Monster Wanted e instalá-lo também beleza galera então vamos começar aí primeiramente vocês vão ter um vão estar entrando nesse site de pirata de piratabay.com.org quer dizer desculpa pessoal esse site muito bom e confiável eu sou baixo e eu consigo vocês baixar torrent que é mais confiante beleza pessoal então vamos lá que o link eu vou deixar na descrição do vídeo pra você beleza pessoal olha o link aí ó só colar o link aí beleza pessoal aqui ó E aí aqui aqui a página do download aqui vocês podem clicar aqui ó get this torrent tá aqui pessoal e quem aí se aparecer essa página pra vocês clicar em iniciar aplicativo beleza aí aqui vocês podem tá selecionando a pasta onde que você quer que fique a pasta do seu jogo beleza vou deixar aqui mesmo que ok ok é que eu já coloco para forçar o início né e vocês podem ver que tá baixando primeiro ele vai verificar depois ele vai baixar beleza e depois de baixar o pessoal depois de baixar o pessoal depois de baixado o de baixado agora vou mostrar pra vocês como instalar ele né tá aqui a imagem do jogo beleza primeiro antes de instalar vocês vão precisar esse programa aqui ó da irmão tudo para emular e criar a imagem do jogo beleza eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês também pra vocês poderiam estar baixando então vamos lá só aqui vocês vão abrir o da irmão tools esse programa aqui esse programinha pronto pessoal aí aqui vocês vão vocês vão clicar aqui ó adicionar imagem e aí pessoal e aqui vocês vão procurar a imagem do jogo que é o que saiu do download beleza que na minha ocasião é este aqui e clica em abrir beleza e depois é só clicar aqui em montar para você poder voltar a imagem do jogo e aí eu pensei também um pouco momento pessoal mas assim que vocês ficarem aqui montar ela vai abrir automaticamente já o instalador e aí pessoal prefiro por aqui um pouquinho aqui pessoal tá montando a imagem pronto já montou a imagem que só é que vocês vão clicar é que vocês vão clicar eu deixe clico em cima e já dois cliques em cima e pronto pessoal aberto aqui eu não vou instalar porque já tem instalado certo pessoal é que vocês vão precisar também caso depois de instalado pessoal se algum de vocês tiver que esse mesmo eu que eu estive é só você baixar essa dll aqui vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês também vocês podem estar baixando essa dll tá cortar cortar esse erro e também vou estar disponibilizando para vocês a tradução do jogo para português beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí